Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Olha, os dias estão, cada dia faz, a gente observa, olha o cenário nacional, internacional. Não vê perspectiva de uma mudança, de uma saída, de uma transformação. Tudo que você olha, você perde a esperança, perde a fé, perde a alegria, o prazer, porque não se vê perspectivas, olha, o mundo não te oferece saídas. O mundo não vai te dar solução, ele não vai trazer respostas ao teu coração. Só existe alguém que pode sim te trazer respostas, solução e fazer de você brilhar em meio a... Onde você se encontra, a tua nação, a tua cidade, o teu estado, o teu povoado, esse alguém é Jesus Cristo, venha para ele. Venha para ele ainda hoje. Deus te abençoe, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus Cristo está voando. Prepara-te!